Sempre eu rompo o meu São Paulo como nunca que se viu Recordista, artilheiro, o orgulho do Brasil Por isso canto bem alto, amigo, eu falo sério Todos, todos tem goleiro, só nós temos o Rogério O Tricolor do Morumbi agradece a você Aos brasileiros, libertadores, mundiais que eu pude ver Muitos gols inesquecíveis, mas esse foi o mais bom Foi em cima de quem mesmo que o mito fez o centésimo Iremos prosseguir sem você daqui pra frente Ir no Morumbi e não te ver no gol vai ser diferente Mas valeu por ter adiado por várias vezes a despedida da gente Mas a vida que segue e a filhos e netos eu vou contar Não vi Pelé, mas vi Rogério Senna jogar Não vi Pelé, mas vi Pelé, mas vi Pelé, mas vi Pelé